As pessoas que estão assistindo, vocês não tem ideia de quão bonito que está esse culto aqui. Temos que usar a criatividade, as estratégias que existem para dentro das legalidades, da conformidade da lei, louvarmos a Deus. Nós tivemos ontem, como a minha esposa mostrou no vídeo, um momento muito bonito no evangelismo no hospital da vila. Foi extraordinário o que Deus fez naquele local. Eu posso ler para vocês a mensagem? Eu vou ler para vocês a mensagem que foi mandada da equipe médica do hospital da vila para a nossa igreja. Está aqui, mensagem postada lá no perfil do pronto-socorro da vila industrial após o evangelismo. Em nome de toda a equipe multidisciplinar do hospital da vila, pacientes e familiares. Agradecemos, foi emocionante. Sentimos o toque do Espírito Santo, mesmo ao barulho de tantos aparelhos, respiradores, choros e gemidos. Aquilo nos trouxe paz. Renovou a nossa fé que dia melhores virão. Virão louvado. Aleluia. Aleluia. Só lembrando você que daqui para frente, todos os nossos cultos serão no formato drive-in. Se você está em casa, quer vir na segurança participar, na terça-feira, na quinta-feira, domingo, 9 da manhã, 16 horas e às 18 horas, você é o nosso convidado para estar com o seu carro buzinando, louvando, cantando ao Senhor Jesus. Amém? Sem buzina agora, sem buzina. Amém? Deu para vir, deu para vir. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo 7. Nós estamos na série sobre a Bíblia. Nós estamos escrevendo a Bíblia. Nós estamos aprendendo mais sobre a Bíblia. E hoje a série que eu escolhi para fazer um paralelo na Bíblia e mostrar que na Bíblia é melhor, talvez seja uma das séries mais renomadas da história da televisão. É uma chamada Friends, de amigos. Existem 10 temporadas dessa série, que é uma das mais famosas. E ela conta a história de 6 amigos. Conta do Rachel, do Ross, da Phoebe, da Mônica, do Chandler e do Joey Tribbiani. São 6 amigos, 3 mulheres, 3 homens. A maioria do tempo a convivência deles é dentro de um café e nos quartos que eles compartilham em pessoas que moram na cidade de Manhattan, nos Estados Unidos. E é interessante que nessa trama deles existe o engraçado, existe o esquentado, existe o inteligente, o burro, existe a paz e amor, existe a que cozinha bem. E aquilo remonta um pouco de amizades. Quem gostava dessa série e assistia, sempre gostaria de se ver falando, gostaria de ter amigos assim. Gostaria de ter um grupo de amizades de pessoas assim. A gente queria pertencer àquilo. Então eu quero mostrar, na Bíblia, quais são os critérios que eu e você precisamos ter e ver, estarmos atentos no momento de escolher amizades e pessoas para nos relacionarmos. Como é que são os friends? Como é que a Bíblia deve, me indica que eu devo escolher os friends e as pessoas com que eu vou abrir a minha intimidade, contar os meus segredos, os meus dramas, as minhas conquistas? Como é que é? E eu quero ler junto com você, Mateus capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 16, do 16 ao 20. Mateus 7, 16, fala assim, ó. Por seus frutos os conhecereis. Porventura acolhem-se uvas do espinheiro ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos. E toda árvore má produz frutos maus. Não pode árvore boa dar mau fruto e nem árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não dá fruto bom corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Se você ama a Bíblia Sagrada, diga, eu amo a palavra de Deus. Se nós hoje formos perguntar para pessoas, como é que você classifica, filtra, qual o critério que você tem para buscar e encontrar pessoas para se relacionar, para ter amizade? Na grande maioria das vezes, as pessoas vão falar assim, ah, eu busco alguém que é gente boa, alguém que é alto astral, alguém que é tranquilo, alguém que é bem humorado, alguém que é ambicioso, alguém que não é esquentado. Toda vez que a gente pergunta isso, pessoas vão falar algumas características assim. E se você parar para perceber, a maioria das qualidades que serão citadas por essas pessoas, não tem nada a ver com caráter. E a gente tem que começar a abrir o olho, porque amizade e relacionamento é avaliação de caráter. Nós devemos procurar e buscar pessoas para nos relacionar, para namorar, para noivar, para casar, para estar ao nosso redor. Não baseado no que muitas pessoas pensam, eu quero alguém engraçado, eu quero alguém gente boa, eu quero alguém tranquilo. Isso são características de personalidade. E personalidade pode mentir, caráter nunca mente. Toda vez que você for pensar intencionalmente em buscar pessoas que vão te rodear, você tem que começar a olhar características do caráter da pessoa, ao invés de buscar personalidade. Você quer encontrar amigos de verdade? Não procure personalidade, procure caráter. Ah, mas ele é bem humorado. Eu não conto o meu segredo, eu não abro a minha vida para alguém, só porque essa pessoa é engraçada. Ah, pastor, mas ele me faz rir demais. Então se abre, conta os seus segredos para ele, que se ele não tiver bom caráter amanhã, a piada que ele vai contar vai ser sobre a sua vida e os segredos que você deu para ele. Então quando nós formos escolher pessoas para estar no nosso âmbito de casa, para convidar, para comer uma pizza, para glorificar, para abrir os nossos segredos, as nossas conquistas, sejamos intencionais, gente, em não buscar características de personalidade de pessoas, mas de caráter. E isso se aplica para tudo. Nós lemos aqui em Mateus, ele estava falando com o mestre da lei. Não estava falando necessariamente em como nós devemos escolher um relacionamento. Só que ali, Jesus estava falando de um princípio. E quando existe um princípio, ele pode ser aplicado em todas as áreas da nossa vida. Casamento, por exemplo. Pergunta para um homem hoje, o que é que você busca em uma mulher? É, a grande maioria das vezes serão qualidades corporais e depois de personalidade, a última coisa que ele vai ver é caráter. A última coisa que ele vai buscar. Ei, está buscando uma mulher, meu irmão? Abre a Bíblia. Vai lá. Provérbios capítulo 31. A partir do versículo 10. Está aberto bem aqui. Olha, perdão. Provérbios 31. De 10 a 31 fala. O que você deve buscar em uma mulher? Perdão, Eclesiastes. Não, prevérbios capítulo 31, perdão. Está escrito aqui. Busque. O que está escrito sobre uma mulher? Olha as características, gente. Que a Bíblia demonstra para a gente que a gente precisa buscar quando a gente vai buscar uma mulher. Olha a descrição. E eu duvido você achar poema, poesia, escritor, que fale sobre uma mulher tão bem como fala a Bíblia. Olha o que a Bíblia diz. Mulher virtuosa, quem achará o seu valor muito exédio de finas joias. O coração do seu marido confia nela. E não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal. Todos os dias da sua vida. Ela busca lã e linho. E de bom grado ela trabalha com as mãos. É como um navio mercante. De longe traz o pão. É ainda noite e ela já se levanta. E dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Ela zamina uma propriedade e adquire-a. Ela planta uma vinha com rendas do seu trabalho. Ela singe os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Ela estende a mão ao fuso. Mãos que pegam na roca. Ela abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, ela não teme a neve, pois todos estão vestidos e agasalhados. Ela faz para si cobertas. Ela veste-se de linho fino e de púrpura. O seu marido é um estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino. Ela vende. Ela dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os vestidos. E quando há o dia de amanhã, ela não tem preocupações. Ela fala com sabedoria. E a instrução dela é bondade estar na sua língua. Ela atende ao bom andamento da sua casa. Ela não come pão da preguiça. Ela não come o pão da preguiça. Olha que coisa maravilhosa para falar sobre uma mulher. Ela levanta-se e levanta os seus filhos. E os seus filhos lhe chamam de ditosa. Seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres precedem virtuosa. Também são bonitas, mas tua todas sobrepujas. Enganosa é a graça. E vão é a beleza e formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Quer buscar? Vai na Bíblia. O que a Bíblia descreve em uma mulher? Em um homem? Em uma família? Em um relacionamento? Quer entender o que é amor? Vai em Coríntios capítulo 13. Fala de amor. O amor não tem nada a ver com sentimento. Se você ler o capítulo inteiro, descreve o que é amor. Em nenhum momento você vai perceber que existe sentimento envolvido. Por quê? Porque amor não é sentimento. Amor é decisão. Mas, pastor, eu sinto. O sentimento eu sinto. Toda vez que eu estou perto dele, borboletas voam no meu estômago. Daqui a pouco a borboleta vai voar embora e você vai ficar com o estômago vazio. Se você acha que está com ele só porque sente borboleta dentro do estômago. Se demorar dois meses de borboleta, já é muito. O que a gente busca nos relacionamentos, nas pessoas a quem nós colocamos ao nosso redor? E aí, Mateus capítulo 7, pastor, que nós lemos, se aplica aonde? Porque diz assim, toda árvore que é boa produz bom fruto. Toda árvore que é má produz mau fruto. Não tem como uma árvore boa produzir um fruto ruim. Não tem como uma árvore ruim produzir um fruto bom. E o último versículo que nós lemos fala assim, ó. É pelos frutos que vocês os conhecerão. No versículo, Jesus fala. Vem aqui, vocês colhem uva de espinheiro. Sabe o que Jesus está falando aqui? Tu procura pegar uva aonde? No meio de espinhos? O questionamento que Jesus está fazendo aqui é. Eu fico impressionado de ver que pessoas falam. Quero casar com uma mulher correta. Quero casar com uma menina certa. Com uma serva de Deus. Mas vai buscar na chopada. Vai buscar na balada. Vai buscar no balifunk. Tu quer achar uva em espinheiro? É isso que Jesus está falando aqui sobre relacionamento. Onde é que tu está buscando? A tua oração, teu pedido a Deus condiz com os ambientes que você frequenta? O pedido que você faz a Deus para um amigo, para um namorado, para uma namorada. Combina com as pessoas que te rodeiam? Porque tem que ser, tem que encaixar. Você não consegue achar uma uva no meio do espinheiro. Ah, pastor, eu quero achar o meu boaz. A minha pergunta é, por onde tu fica andando procurando gente então, minha filha? Porque se tu for em meio do espinheiro, tu não acha boaz, não. Tu não acha um homem de Deus nesses lugares, não. Pelos frutos, conhecereis. Quando você procura caráter, você não é enganado. Por quê? Porque não dá para enganar caráter muito tempo. Se a pessoa é mentirosa, ele vai fazer um fruto de mentira. Se você vai buscar personalidade, ele vai enganar a vida inteira. Porque personalidade, alguém consegue te enganar pela vida inteira. Mas caráter não tem como. Não tem como ele ou ela ser uma árvore ruim e dar um fruto bom. Uma hora vai aparecer. Se é mentiroso, uma hora vai aparecer. Se maltrata as pessoas. Por quê? Porque o fruto denuncia o tipo de árvore. Você não será enganado. Se você buscar no fruto do caráter das pessoas, quem elas realmente são. Se você vê uma árvore que tem uma maçã, logo você vai dizer, isso aqui é uma macieira. Se você vê e está cheio de jabuticaba, é uma jabuticabeira. Porque o fruto denuncia que tipo de árvore é. Quais são os frutos que as pessoas que te rodeiam estão dando. O que você enxerga nas pessoas que você está se relacionando e pessoas que você busca se relacionar. Porque pelos frutos conhecereis. É o fruto que denuncia o tipo de árvore que existe. Então, se você precisa. E se você está me ouvindo e entendendo, digam glória a Deus aí. Se você precisa ficar me lembrando toda hora quem você é. Há uma grande chance que você não seja isso que você está dizendo. Sabe aquelas pessoas que tem que ficar falando? Não, porque eu sou sim. Não, porque eu sou uma pessoa correta. Eu sou uma pessoa que não minto. Eu sou uma pessoa que não desvio. Se você precisa ficar falando muito para mim o que você é. Há uma grande chance que você não seja isso que você está falando. Sabe aquele povo que arrota, que tem dinheiro. Que fala que comprou, que barco, vou fazer um pincel. Fala alto só para você ouvir. Dá print da tela de quanto dinheiro tem. E posta só para querer mostrar que tem dinheiro. Se você entrar na casa dele, na intimidade dele, você vai perceber. Deve estar cheio de crédito atrasado. Deve estar com o nome todo sujo, liso, leso e louco. Comprando fiado e pedindo troco. Mas ele precisa ficar reforçando. Eu tenho dinheiro. Olha aqui. Eu ando com coisa de marca. Eu ando com sapato de marca. E ele começa a querer expor e mostrar muito para a pessoa. Quando alguém se esforça muito para querer impressionar você e dizer que ele é isso, provavelmente esta pessoa não é isso que ela está dizendo. E segura essa. Agora vai para a gente aqui na igreja. Se você precisa ficar falando muito que você é crente, há uma grande probabilidade que você não seja. Sabe por quê? Porque quando alguém é uma árvore boa, eu chego perto e já vejo o teu fruto. Tu é crente? Não porque você me disse que você é crente. Você é crente porque você tem frutos que denunciam um caráter de um homem e de uma mulher de Deus. Então, não vem querer me convencer com palavras. Não vem querer me convencer com justificativa. Algo que a sua árvore não está mostrando. Eita, Jesus. Está cheio de gente querendo falar, se justificar. Mas você olha para a árvore e fala, cadê esse fruto? Se você é um cristão de verdade, a sua árvore deve estar cheia de frutos vistosos. É para a gente olhar e ver os frutos do Espírito. Por quê? Porque o fruto vai denunciar que tipo de árvore você é. Um cristão não precisa ficar falando muito. Não precisa dar uma de santarrão. Seus frutos mostram. Cadê o amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade? Não queira que o seu fruto... Não queira que eu veja o seu fruto e ache que você seja uma outra coisa. Porque também tem isso. Eu vejo o fruto de um cara... Não, não sou isso, não. Isso aconteceu... Não, 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 não. É pelo fruto que eu vou conhecer que pessoa você é. É assim que eu vou escolher os meus friends. É assim que eu vou selecionar. É assim que eu vou peneirar as pessoas que estão do meu lado, andando comigo, dentro da minha intimidade. Mas é aqui que mora um grande perigo. Que perigo é esse, pastor? Porque tem muita gente que quando quer se relacionar para casar, para noivar, para namorar, está tão desesperado. Porque acha... Ah, eu estou encalhado há muito tempo. Eu preciso casar. Que você atropela algum tempo de filtrar, de poder olhar. E você acaba se mentindo. Mentindo para si próprio. Porque você chega perto de uma pessoa na carência e no desespero que você está. E ele está cheio de fruto podre. Cheio de fruto ruim. Mas você mente para si mesmo, dizendo, não, vai melhorar. Depois de casar, eu vou dar um jeito nele. Ele não é necessariamente assim, não. E aí você se cega. Você tampa o seu olho. Porque você não quer ver aquilo que está mostrando na sua cara. Sabe aquela música? Você não vale nada. Mas eu gosto de você. Eu vou falar uma coisa. Essa música é a verdade do relacionamento de muitas pessoas. Essa música é muito verdadeira. Sabe por quê? Tem duas premissas. Você não vale nada. Ou seja, eu sei. Eu estou vendo fruto. Mas eu gosto de você. Sabe por quê? Gostar e amar não é um sentimento, é uma decisão. Você decide se você ama a pessoa. Não vem com esse papo. Ai, ele tem fruta podre. Mas o cabelo dele, quando eu dou a veres voçante, vai cair o cabelo dele daqui a pouco, minha filha. É o meu, é verdade. É o que vocês não viram em casa. A minha esposa falou. Meu Deus. É verdade. Você está tão desesperado que você não vê o fruto que está denunciando o tipo de árvore que é. O fruto está falando assim, olha aqui o meu fruto. É um fruto ruim. Eu não valho nada. Olha o meu fruto. Eu não presto. Olha o meu fruto. Mas eu estou tão desesperado que eu me segue. Eu falo, não, não. Eu preciso namorar. Eu preciso casar. Eu preciso ter alguém do meu lado. Meu Deus. Eu estou pregando para alguém aqui essa noite. Amor é decisão. Você decide amar. E você decide não amar. Mas pastor, e aquele sentimento de amor que eu tinha? Amor não é sentimento, é decisão. E aquele sentimento que eu tinha de estar com a pessoa? Ele foi embora, ele acabou. Então mantenha firme o seu amor até o sentimento voltar. Porque sentimento vai e vem. Decisão não. Você decide. Você só para de amar alguém se você decidir parar de amar alguém. Não vem com esse papo de eu não sinto mais. Não. Foi você que decidiu não querer sentir mais. Porque amor é uma decisão. Os sentimentos vão e vêm. O amor permanece pela nossa decisão. Isso é tão interessante. Eu postei até hoje isso. Toda vez. E eu estou há pouco tempo aqui em São José dos Campos. Toda vez que alguém vai apresentar. Esse aqui é o meu pastor. A reação é a mesma. Olham para mim e falam. Você? Pastor? Eu falo, é. Tão novo. Tão jovem. Tinha idade para ser meu filho. Tinha idade para ser meu neto. Eu fico até feliz com isso. Falei, glória a Deus. Aí eu falo assim. Mas eu te chamo de quê? Eu te chamo de você. Eu te chamo de pastor. Eu te chamo de pastor-presidente. De bispo. De apóstolo. Eu te chamo de quê? Eu falo assim. Me chame daquilo que você me vê. Eu não vou dizer para você como você deve me chamar. Você tem que olhar para os frutos que estão pendurados na minha árvore. E isso vai denunciar o tipo de pessoa que eu sou. E você me chama assim. Sabe? Se você for lá em casa, os meus filhos, eles me chamam, sabe de quê? De papai. Sabe por quê? Porque eles olham para a minha árvore e eles veem em mim frutos de paternidade. A minha pergunta para você é, quando você olha para a minha vida, para a vida da minha esposa, você vê frutos pastorais de pessoas que amam a você? Se você vê, me chama de pastor. Ou me chama como você quiser. Não sou eu que tenho que falar para você como você deve me chamar. É você que tem que olhar para os meus frutos. E os meus frutos vão denunciar que tipo de pessoa que eu sou. É por isso que eu falo assim. Toma muito cuidado com pessoas que falam assim. Não me chama de pastor, não. Me chama de apóstolo. Me chama de pastor-presidente. Porque quem quer te forçar a identificar é porque não quer que você examine o fruto que ela tem. Ai, meu Deus. Não chame alguém porque alguém está te obrigando a chamá-la. Olhe para o fruto que essa pessoa tem e se o fruto identificar o tipo de árvore que ela é, aí você chama, aí você identifica e aí você reconhece. Não se relacione com pessoas que querem forçar você a identificá-las por um fruto que elas não produzem. Tem muita gente. Me chama, me fala, isso aqui. Mas você não produz esse fruto. E eu vou entrar numa parte crítica da mensagem. Isso aqui é muito crítico. E você precisa entender. Qual é a diferença então, pastor? O friend são seis amigos. Eu falei da postura de cada um. Eu falei da personalidade de cada um. Eu não entrei no caráter porque quem entra no caráter é a Bíblia. Mas você tem que entender o seguinte. Que existem muitos tipos de relacionamento e de amizade. E cada um desses tipos de relacionamento e de amizade tem parâmetros únicos inerentes ao seu estilo e ao seu espaço de ser. Então você precisa primeiro entender os tipos de relacionamento. Para depois identificar quais são os parâmetros, as leis que regem esse relacionamento. Para você depois ver pessoas e colocá-las na categoria correta. Sabe uma coisa que eu creio e é muito forte? Tem muita gente aqui que odeia pessoas que passaram na sua vida. Que a culpa não são delas, são suas. Porque você colocou essas pessoas em lugares, em espaços, em categorias onde elas não foram feitas para estar e suprir uma necessidade sua ao colocar naquele local. Quer ver? Quer ver? Eu respondi isso de maneira muito simples. Mulher. Casamento. Pastor, eu era infeliz. Aí eu achei ela. E eu pensei que ela ia me completar. E ia me fazer feliz. Aí eu casei com ela. Eu casei com ele. Tanto faz. E agora, depois de um ano, dois anos, três anos, eu continuo não sendo feliz. Sabe por quê? Você não entende por que Deus te deu um marido ou uma mulher. Marido e mulher não é para fazer você feliz. O intuito da criação de um homem, de um esposo para uma esposa, não é fazer a esposa feliz. Deus vê o homem sozinho. E Deus fala assim, ó. Não é bom que o homem esteja infeliz. Foi isso que Deus disse? Não. Sabe por que Deus não disse infeliz? Deus disse só? Porque o homem já era feliz. Ele estava em comunhão com Deus, num jardim sem pecado. Só quem pode fazer o homem e a mulher feliz é Deus. Se você colocar aquilo que é atribuição de Deus para uma pessoa, você sempre vai se frustrar. Você sempre vai se frustrar. Por quê? Porque eles não foram feitos para ser colocados nessa categoria. Não é bom que o homem esteja só. Eu preciso desenhar para que uma esposa ou um esposo foram feitos? Para tirar minha solidão. Farei a ele uma companheira, adjuntora, parceira. Eu não sei qual é a versão que você tem. Ajudante. Para que que então serve uma mulher? Para ser a tua companheira. Para que que serve um homem? Para ser um teu companheiro. Você está infeliz, mas você tem companhia na sua infelicidade. E quem sabe essa pessoa vai falar, vamos para a igreja. Eu vou te levar até Deus. Porque só ele pode preencher a infelicidade do teu coração. Eu não posso. Eu não fui criada para isso. Então, se você me coloca nesse espaço, nessa categoria, eu nunca vou suprir as necessidades. Não por minha falta ou erro, mas por erro seu. Em colocar em mim uma expectativa da qual eu não fui criada para suprir. Aleluia. Aleluia. Uma mulher não pode oferecer o que ela não tem. E um homem não pode oferecer o que ele tem. Ou não tem. Primeiro você precisa entender a função de um amigo. De um esposo. De uma esposa. Do que é um relacionamento. Se eu não entendo para que que existe um casamento de duas uma. Ou vou subutilizá-lo. Ou vou abusar dele. Eu vou fazer uso anormal dele. Porque eu tenho que entender para que que Deus criou o casamento. O relacionamento entre duas pessoas. Para que que Deus criou os amigos. Quais são as categorias de amigo. Então, tem muita gente que você botou na categoria de bloco. De eu odeio. Que você tem que tirar. Não por culpa deles. Por culpa sua. Você colocou eles em um patamar que eles não foram feitos para preencher. E aí você se frustra. Ah, não conseguiu fazer isso. Por quê? Não foi feito para aquilo. Quer ver uma coisa que vai trazer uma clareza muito grande quanto a isso? Quantas pessoas eu não aconselho aqui falando. Pastor, ora por mim porque eu estou pensando em mudar de trabalho. Eu falo. Rapaz, na pandemia quer mudar de trabalho. Eu não aguento mais. Eu não consigo fazer amigo no meu trabalho. Ei, trabalho não foi feito para você ter amiguinho, não. Eu estou sendo muito cru, muito forte, muito direto. Sabe o que é trabalho? Eu vou resumir para você. Trabalho é me dar dinheiro no fim do mês. Porque eu estou trocando o meu talento e o meu tempo por você. E eu não tenho o dinheiro que você tem. Mas você não tem o talento que eu tenho. Então eu te dou o meu talento e o meu tempo e você me dá o dinheiro. Pronto, isso é trabalho. O grande problema é que a gente quer. Deus pode dar amigos. Vamos lá. Deus pode dar amigos no trabalho? Claro. Mas o trabalho, o ambiente de trabalho, não é feito para você ter confidentes, melhores amigos. É feito para você trabalhar e no fim do mês, show me the money. Bota o dinheiro, bota o tutu porque eu preciso pagar a conta. Cuidado para você não colocar o ambiente de trabalho em um espaço que ele não foi feito para suprir. Trabalho não é local para você fazer amiguinhos. Você até pode. Mas ele não foi feito para isto. Amigos não foram feitos para dormir, transar e ter sexo com você. Porque você está colocando esse relacionamento em um espaço, em um patamar que ele não foi feito para fazer. E você vai se frustrar. Por quê? Porque eles não podem oferecer para você o que você quer dele. Porque relacionamento é amizade. O parâmetro do sexo é feito por Deus para ser vivido dentro do casamento. Se você pegar o parâmetro de um casamento e aplicá-lo para outro local, não vai dar certo. Te prepara para uma dor de cabeça que você vai viver toda vez que você foge desse parâmetro. Amigos não foram feitos para você dormir nem acordar juntos. Glória a Deus. Tem muita gente precisando ouvir algumas verdades, não é verdade? Existem parâmetros. Existem parâmetros. Se você trabalha, tem funcionários ou pessoas que estão debaixo de você, cuidado. Não abra o seu coração, não reclame do teu chefe para o teu subordinado. Não abra o teu coração, não fala mal de uma dificuldade para quem está abaixo de você. Lembre-se disso. Problemas nunca descem, problemas sobem. Se você está com algum problema, leva para quem está em cima de você, não para quem está embaixo de você. Está cheio de gente embaixo de você, que está doido para ouvir os seus segredos, as suas raivas para usar e puxar o teu tapete para pegar o teu lugar. Cuidado. Entenda o que é ambiente. No teu ambiente de trabalho, não é para você ficar de papinho falando problema de chefe. Não, não. É para você trabalhar. Quer fofocar um pouquinho sobre a vida do chefe, do trabalho, do dono? Vai lá com os teus amigos confidentes. Não é no ambiente de trabalho. Ele não foi feito para isto. E eu tenho que acelerar aqui. E eu quero rapidamente, assim como existem os friends, eu quero mostrar para vocês como eu enxergo três níveis de relacionamento, três níveis e tipos de amigos pela palavra. Primeiro, bota para mim na tela, são os colegas. O que são colegas? E eu quero que você saia com essa clareza. Enquanto eu estou falando, tente se examinar e entender toda a tua vida para aplicar isso. Eu estou falando de três tipos de relacionamento e os parâmetros que são inerentes a cada um desses tipos de relacionamento. Colegas. Os colegas não são a favor de você. Eles não são conectados ou ligados a você. Eles estão conectados a uma bandeira que você levanta. Então, eles se unem a você pelo que você está levantando e representando. Eles são a favor daquilo que você é a favor. Por natureza, os colegas são temporários, são passageiros. Eles vão e vêm. Eles se unem por um propósito. Quando esse propósito é conquistado, é terminado, eles prosseguem a vida. Exemplo, a empresa lança um novo produto, um novo serviço. Vai fazer um novo empreendimento. Ele une pessoas de vários setores. E você tem vários colegas de trabalho para desempenhar o estudo de marketing e venda de um novo produto. Depois de você se relacionar com aquelas pessoas, e todos estão com a mesma finalidade, vamos fazer isso dar certo. Estamos a favor disso. Depois que você termina tudo isso, se dissipa, se desvai. Acabou. Lançamos o produto. O serviço foi um sucesso. Instalamos o sistema aqui dentro. Não precisa mais ter essa estrutura. O que eles fazem? Eles dissolvem esse grupo de trabalho de colegas. Colegas, por natureza, são pessoas temporárias. E isso é muito importante da gente entender, porque senão a gente se frustra muito, gente. Eu vou dar um exemplo meu. Quando eu e a Anaene iniciamos a igreja de São Cristóvão, Deus uniu um grupo de pessoas com a gente. Por quê? Porque a gente estava levantando uma bandeira. Vamos reiniciar. Primeira igreja, Assembleia de Deus, o prédio da primeira igreja da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro e do Sudeste. E tinham pessoas que se conectaram a gente, mas não conosco, com a bandeira que a gente estava levantando. Eles eram a favor do que a gente era a favor. Aí, depois de um tempo, que começou, que cresceu, chegou perto de 100 membros, e a gente foi fazer algumas mudanças de pessoas, eles foram embora. E eu fiquei me questionando, por que essas pessoas foram embora? O que eu fiz de errado? Será que eu errei? Será que eu não tratei bem essas pessoas? Será que elas estão com raiva? Será que vão falar mal? E eu comecei a questionar por que elas ficaram, ajudaram a crescer do zero, e quando chegou um número bom, que era um momento da gente talvez desfrutar do trabalho árduo, as pessoas foram embora. Até Deus me iluminar e me dizer isso aqui. Sabe por quê, André? Porque são colegas. Eu coloco na tua vida, por um tempo determinado, por um tempo específico, eles te ajudam a fazer um projeto da qual você é a favor. Depois que o projeto está pronto, eles vão embora. Por quê? Porque essa é a natureza desse relacionamento. Quantos aqui estão pensando em alguns colegas? Pessoas que a gente questiona na vida. Por que eles foram embora? Por que eles foram tirados? Por que eles saíram? Por que eu estou dando dor de cabeça? Por quê? Porque Deus colocou eles para um projeto específico na sua vida, em um tempo determinado, e tudo aquilo que eles deixaram na sua vida, não foi embora com eles, não. Se Deus coloca pessoas, e desde que eu cheguei aqui na igreja, tiveram pessoas que me ajudaram a me aclimatar nessa igreja, que sentavam nos primeiros bancos aqui, que não estão mais na nossa igreja como membros. Aí eu vou me questionar, será que eu não consegui segurar ele, não tratei bem ele? Eu não fui amoroso a ele? Não, por quê? Deus falou assim, eu vou colocar pessoas, em um tempo determinado, para te ajudar com uma tarefa específica, depois que você tiver sucesso, e concluir essa tarefa, eles vão ter que ir embora, porque esta é a natureza deles. Só que quando eles vão embora, eles deixam a estrutura da melhoria, e daquilo que eles agregaram aqui. Tudo que eles fizeram pela igreja, não vai embora com eles. Eles deixam aqui uma semente de mudança, uma semente de estruturação. É natural dos relacionamentos, e às vezes a gente questiona, o que eu fiz de errado? Nada. Esse relacionamento, tem esse tipo de parâmetro. Quando a causa é conquistada, eles prosseguem para um próximo desafio. Se você entendeu, diga amém. O segundo tipo de amizade, são, não, os companheiros é o terceiro, camaradas, bota para mim, não pula não, pronto, vem de câmara. Esses são gente boa. Mas os camaradas, gente, também tem a mesma natureza dos colegas, eles são temporários, não são para sempre. E eles também não estão ligados a mim, e nem estão ligados ao que eu sou a favor, à minha bandeira, mas eles se unem a pessoas que são contra a mesma coisa que eu sou contra. Então, eu sou contra o aborto. Pessoas vão se unir a mim por causa de uma causa. Eu sou contra a desigualdade social. Então, outras pessoas que não têm nada a ver comigo, se unem a mim por causa de uma causa que eles também são contrários. Eu sou contra a fome, eu sou contra várias coisas que acontecem, e eu sou unido a pessoas que se unem a mim, se juntam a mim, andam do meu lado, são meus camaradas, porque eles são contrários às mesmas coisas que eu sou o contrário. Vou te dar um exemplo. Estados Unidos e China, nações, por natureza, são dissidentes, discordam, são inimigas. Aí vem o coronavírus. Todos estão lutando contra o coronavírus. Eles se unem para quê? Para desenvolver vacina, para trocar insumos. Por mais que eles não sejam amigos, são inimigos, na verdade, históricos, quando existe um mal comum, eles se unem contra esse mal comum por um tempo determinado. Então, esta é a natureza. Colegas, são temporários, se unem com a bandeira e são a favor do que eu sou a favor. Camaradas, são também temporários, se unem a mim porque são contra aquilo que eu sou contra. Deus envia na sua vida pessoas assim. Colegas, camaradas, em um tempo determinado, não se questione, não se frustre. Por que eu não consegui segurar aqueles amigos na sua vida? Porque eles não foram feitos para ficar na sua vida. Foram colegas ou camaradas para te ajudar a atingir um alvo e um propósito que Deus tinha para a sua vida. Agora, o terceiro é o tipo de amigo, de amizade, de relacionamento que todo mundo precisa encontrar. São os companheiros. Deus olha para a mulher e fala, não é bom que um homem esteja só. Farei a ele uma companheira, diz a minha versão. Companheiros. Companheira é diferente. Companheiro não está nem aí no que você faz. Companheiro não se conecta, não é a favor de você pela bandeira que você levanta. E nem é contra as coisas que você é contra. Ele está conectado a você. Ele ama você. Ele gosta de você. Ele é ligado totalmente a você com seus erros, com seus fracassos, com as suas falhas. Ele gosta de você. Se você tem cinco desses na vida, você é uma pessoa muito sortuda, muito abençoada. Em ter pessoas que você pode abrir a sua vida. Rasgar o seu ser e falar, me ajuda nisso. Essa categoria de relacionamento é aquela que se a gente perde, a gente fica vazio. Não é bom que um homem esteja só. farei a ele uma companheira. Então, a esposa é a companheira do homem. Quando a esposa morre, a desecolhe, o homem fica vazio. Porque colegas e camaradas vão e vêm. Você até acha que está vazio, mas não está não. Porque Deus manda um outro colega, Deus manda outra camarada, Deus manda outra pessoa para suprir. Mas companheiro não. Companheiro é aquele que quando sai da nossa vida, dói. Quando sai da nossa vida, fica um vazio. quando sai da nossa vida, a gente não sabe o que fazer. Pastor, como é que eu sei que eu tenho um companheiro ou companheiros na minha vida? Esse nível de relacionamento aproximado é quando você chega num local e você conta uma conquista para uma pessoa, ela para tudo que ela está fazendo. Ela coloca a caneta na mesa, ela para de mexer no celular, ela levanta, ela vibra, ela aposta, ela sorri, ela te abraça, ela grita as tuas conquistas. Quando você entra chorando no ambiente, ela pode até estar celebrando o aniversário dela, ela para de celebrar, ela chora junto com você porque ela sente a sua dor. Deus vai colocar companheiros na sua vida. Eu profetizo aqui na nossa igreja, Deus vai mandar colega, Deus vai mandar camarada, mas eu profetizo. O mundo, o mundo hoje precisa de companheiros. Aquela pessoa que não importa se você está lá embaixo ou lá em cima, se você está caído ou se você está erguido, se você está liso ou se você está rico, se você está ferido ou se você está são, eles não estão nem aí para isso, eles estão ligados em você, não é o que você pode dar para eles, não são as vantagens que você pode oferecer, não é o que você pode colocar na mesa, eles gostam puramente de você. Esse é o companheiro que eu oro. Se você tem um companheiro, dá um glória a Deus aí onde você está e se você não tem, Deus vai enviar companheiros para a sua vida. Deus vai enviar companheiros para a sua vida. Eu profetizo. Se você não tem, Deus vai enviar companheiros para a sua vida. Companheiros de caminhada, companheiros de ministério, pessoas que vão, que nós podemos contar o segredo para ela. Se eu encontro ela 20 anos depois, a única pessoa que sabe do segredo sou eu, ela e o Espírito Santo. Por quê? Porque ela não conta para ninguém. Companheiros. caí, estou do teu lado. Estou em pé, estou do teu lado. Estou ferido, estou do teu lado. Estou saudável, estou do teu lado. Ele chora as suas lágrimas, ele sorriu o seu sorriso e ele se sente vencedor nas suas conquistas. Eu profetizo companheiros na vida de cada um de vocês aqui nesse local. Que Deus envie pessoas que você possa se orgulhar de ter do lado. Já estou chegando ao final. Se a pessoa quiser subir aqui, tem um livro judaico chamado Eclesiástico. Não é o livro de Eclesiastes da Bíblia, ok? É Eclesiástico. Um livro de origem judaica muito interessante. E eu estava pesquisando e vários textos desse livro vieram na minha pesquisa. E eu comecei a estudar claro a origem dele e também os dizeres que ele falava sobre amizade. Deixa eu ler para você uma das coisas mais lindas. Depois da descrição que a Bíblia fez da mulher, olha a descrição que esse livro faz de um amigo. Preste atenção. Aguste seu ouvido aí. Um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou descobriu um tesouro. Nada é comparável a um amigo fiel. O ouro e a prata não merecem ser postos em paralelo com a sinceridade da sua fé. Aleluia. Um amigo fiel é um remédio de vida. Quem teme ao Senhor achará esse amigo. Quem teme ao Senhor terá também uma excelente amizade. Pois seu amigo lhe será semelhante. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus pelos amigos que Deus colocou na minha vida. Amigo de verdade. eu agradeço pelos colegas. Eu agradeço pelos camaradas. Mas né amor a gente é tão agradecido por companheiros que Deus colocou na nossa vida e na nossa caminhada que não estão nem aí com o nosso pra onde a gente vem pra onde a gente gostam da gente de maneira crua. Não é de onde eu venho não é sobre não gosto gostam de mim. Não busque amigos amizades relacionamentos baseados em personalidade porque personalidade mente. vai no caráter frutos de caráter olha o fruto e denuncia a árvore não acredite em alguém que tem fruto podre e fala que a árvore é boa não veja os frutos que o fruto vai denunciar. Pode se ver aqui gente Jesus Jesus o nosso mestre ele caminhava com multidões colegas ele escolheu se aproximar de doze discípulos camaradas quando ele estava no Getsemane ele vai com os camaradas os doze no Getsemane e ele vai orar num dado momento ele fala assim para todo mundo vem aqui Pedro vem aqui Tiago e vem aqui João só vocês três que eu quero conversar com vocês companheiros três Jesus tinha colega Jesus tinha camarada e Jesus tinha companheiro mas sabe o que é interessante? eu quero pregar para alguém que se acha muito sozinho aqui não tem amigo pastor nem isso eu tenho eu não tenho colega eu não tenho camarada e nem companheiro pastor nem minha família meu pai minha mãe meu esposo ninguém eu não consigo pastor então aprenda com Jesus ele tem multidão um colega ele tem os doze camaradas ele pega Pedro, Tiago e João companheiros e ele se abre ele fala o que ele está sentindo mas num dado momento no Getsemane antes de ser crucificado Jesus fala sabe de uma coisa? fiquem aqui vocês três e Jesus vai sozinho orar ao pare eu vim aqui para te dizer que se te falta ombro amigo na terra nunca vai te faltar ombro amigo no céu você pode se sentir a pessoa mais isolada do mundo mais sozinha do mundo pastor eu não tenho família eu não tenho colega eu não tenho camarada nem companheiro eu tenho pastor tu tem um pai que te ama e ele está no céu ele nunca vai se recusar em te ajudar em te abraçar em te levantar Jesus não gosta pelo que você pode dar para ele não Deus não gosta de você pelo que você pode fazer por ele não ele gosta de você por quem você é eu profetizo que Deus vai colocar pessoas na sua vida que vão transformar a sua vida eu profetizo para todos vocês aqui no carro todos vocês em casa Deus vai colocar pessoas que serão balsam como diz aqui um amigo fiel é uma poderosa proteção quem achou descobriu um tesouro nada é comparável essa frase é muito maravilhosa nada é comparável a um amigo fiel o ouro e a prata não merecem ser postos em paralelo com a sinceridade da fé de um amigo não queira comparar amigo com ouro nem com prata porque não vale nem a pena ele é muito mais valioso eu profetizo isso na sua vida se cerque de pessoas que sejam companheiras suas e como é que eu vou paixão achar essas pessoas olhando o fruto do caráter olhe para o fruto dele para conhecer a árvore não seja ludibriado por personalidade isso pode te mentir eu termino aqui a primeira temporada de Fênix na próxima terça eu vou falar da segunda temporada e da continuidade nisso por causa do tempo eu espero que você tenha sido abençoado onde você está eu espero que vocês aqui no carro tenham sido abençoados Deus vai colocar pessoas assim na nossa vida amém se você recebe Deus quer te ajudar quando Deus quer abençoar alguém ele dá coisas quando Deus quer mudar a vida de alguém ele dá pessoas Deus vai te dar pessoas em nome de Jesus Deus vai te dar pessoas em nome de Jesus Deus vai colocar pessoas companheiros gente fiel gente íntegra gente correta gente que ama você Deus vai enviar essas pessoas na sua vida porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo como pois invocarão aquele em quem não creem e como crerão naqueles de que não ouviram e como ouvirão se não a quem pregue e como pregarão se não forem enviados como está escrito quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz dos que trazem alegres novas de boas coisas mas nem todos têm obedecido ao evangelho pois Isaías diz Senhor quem criou na nossa pregação de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus Romanos capítulo 10 versículo 13 ao 17 Pitch